Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, o podcast produzido pelo Gemão UFSM. Eu sou a Semira, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do Gemão, e hoje nós vamos dar sequência aos episódios que tratam sobre imperadores romanos. E o imperador que nós vamos tratar aqui hoje com vocês é o imperador Trajano, que governou o Império Romano entre os anos de 98 e 117. E para falar sobre esse imperador, sobre o Trajano, nós convidamos um professor que é especialista no contexto de governo do Trajano, que é o professor doutor Alex da Costa. E para entrevistar o professor Alex, junto comigo, está aqui o Murilo, que é membro do Gemã e que também estuda sobre o Império Romano. Eu vou passar então a palavra para o Murilo, para ele se apresentar melhor para vocês e para ele apresentar o nosso convidado. Olá pessoal, meu nome é Murilo Tavares Modesto, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista CAPES e membro do Gemã. E hoje eu volto aqui para o Diálogos Olimpianos para fazermos uma entrevista com o professor Alex Aparecido da Costa. Bom, primeiro eu gostaria então de agradecer ao professor Alex em ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Eu conheço o Alex desde a minha graduação na Universidade Estadual de Maringá, quando nós dois éramos orientados da professora Renata Lopes Biasotto Venturini e já tive o prazer de ouvir várias de suas comunicações. Então vai ser muito prazeroso para mim conversar com ele sobre a pesquisa de doutorado que ele defendeu ano passado com o título de Aspectos da Integração Provincial Romana na Correspondência entre Plínio, o Jovem e Trajano. Apresentando o nosso convidado então, o professor Alex possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual de Maringá. Ele também é graduado em Letras pela mesma universidade e atualmente atua como professor colaborador do Departamento de História da UEM. Também é membro do Estúdia, o grupo de estudos interdisciplinares em Antiguidade e Antiguidade de Tardia, coordenado pelos professores Renata Lopes Biasotto Venturini e José Carlos Gimenez. Seja muito bem-vindo então ao Diálogos Olimpianos, professor Alex. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Semira, Mizu Murilo e todos os integrantes do Gemã pelo convite e dizer que é um grande prazer ter essa oportunidade de falar sobre o Imperador Trajano, que é uma figura que tem feito parte das minhas pesquisas sobre o Império Romano desde que eu me interessei pela história antiga. Eu gostaria também de ressaltar a importância dos diálogos olimpianos por possibilitar essa interação da academia com o público mais amplo, porque nós como historiadores gostamos de conversar sobre nossas pesquisas e quando nossa fala tem a possibilidade de atingir um número maior de interlocutores é muito gratificante. Então, nesse sentido, eu destaco que é fundamental que os conhecimentos produzidos nas universidades atinjam um público cada vez maior. E por vocês fazerem esse trabalho e fazerem bem, merecem todos os agradecimentos e elogios. Alex, como o Murilo falou, bem-vindo ao Diálogos Olimpianos. Nós ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. E para iniciar nossos debates, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco para a gente sobre quem foi, de maneira geral, esse Imperador Trajano, quais foram os principais feitos dele enquanto Imperador Romano, quais fontes e tipos de fonte a gente tem hoje para estudar esse Imperador. E dentro daquele topos literário que existe, de conhecimento senatorial, que nós temos então classificando os Imperadores em bons ou maus Imperadores, aquele modelo do Optimus Príncipes, o bom Imperador, versus o Péssimos Príncipes, o mau Imperador, como que o Trajano é colocado? Bem, Marcos Úlpius Traianos, o Imperador Trajano, ele nasceu em 53 d.C. e se tornou o Imperador em 98 d.C. Ele governou o Império Romano até o ano de 117, que foi o ano de sua morte. Ele foi o primeiro Imperador Romano de origem provincial, porque ele nasceu na província romana da Bética, região sul da Espanha atual, mais ou menos onde se localizam hoje as cidades de Sevilha, Cádiz e Córdoba, ou seja, a região que é chamada de Andaluzia. Ele se torna Imperador como sucessor do Imperador Nerva, que o havia adotado, porque Nerva era um homem já idoso e não tinha um herdeiro que pudesse eventualmente assumir o poder imperial após sua morte. No campo militar, que é uma das áreas que, desde o início, chama a atenção sobre os Imperadores Romanos, eu posso destacar na trajetória de Trajano algumas campanhas militares. Duas delas ocorreram contra os Dácios, um povo que vivia nas fronteiras do Império Romano, na região da Europa, onde atualmente situa-se a Romênia. A Primeira Guerra Dástica, como ficou conhecida, ocorreu em 101 e 102 d.C. Ela ocorreu porque Decebalo, que era o rei dos Dácios, desobedecia um tratado feito com o Imperador Domiciano em 89, no ano de 89. Esse tratado era, de certa forma, considerado vergonhoso para os romanos porque estabelecia que Roma pagaria tributos aos Dácios para que eles não promovem incursões de saques no interior do Império. Então, nessa guerra que Trajano travou contra os Dácios, ele consegue, com suas legiões, tomar a cidade de Sarmisa Getusa, que era a capital dos Dácios, e, consequentemente, foi revogado o Tratado de 89. As fortificações dásticas foram destruídas e os dásticos tiveram que aceitar uma guarnição romana em sua capital, além de perderem parte do seu território. Contudo, mesmo esse segundo tratado não foi observado por Decebalo, o que levou a uma segunda guerra em 105 e 106. Nessa segunda guerra dástica, ela culminou com a morte do rei Decebalo e com a conversão da Dácia em uma província romana. Uma terceira grande campanha militar de Trajano ocorreu já no período final do seu reinado e foi empreendida contra o Império Parto. A Partia era um império muito poderoso, situado no Oriente, na região que anteriormente era controlada pelos persas e que atualmente corresponde mais ou menos à região do Irã. era uma região estratégica, porque controlava as rotas de comércio com as regiões mais orientais, do extremo oriente, e também era uma constante ameaça militar nas fronteiras romanas orientais. Nessas guerras contra os partos, embora Roma e Trajano tenham tido muitas vitórias, a região oriental, no mesmo período, viveu diversas revoltas e isso dificultou a consolidação dessas conquistas. Mas foi justamente por conta dessas conquistas que, sob o governo de Trajano, o Império Romano atingiu sua máxima extensão territorial da história. O que ocorreu no ano de 117. Então, o reinado de Trajano chega ao fim, nesse mesmo ano de 117, com sua morte durante essas campanhas no Oriente. E ele foi sucedido no poder por Adriano, que era um indivíduo também de origem hispânica e que já estava sob a tutela de Trajano desde o ano 85, em virtude do falecimento do pai de Adriano. Dessa forma, com a sucessão de Trajano por Adriano, consolida-se a presença em Roma de imperadores relacionados com a Hispânia durante o segundo século d.C. Para quem tiver alguma curiosidade sobre as guerras dascas, há imagens na internet da coluna de Trajano. É uma coluna gigantesca que ficou preservada em Roma até os dias de hoje e que possui em seu entorno esculturas em relevo que retratam os vários episódios desse conflito entre os romanos e os daços. Essa coluna foi construída no Fórum de Trajano, que era composto por outras obras, além da coluna de Trajano, que foram financiadas justamente pelas riquezas tomadas dos daços nas duas guerras que eu destaquei. No campo das fontes escritas, que de alguma forma tratam de Trajano, temos alguns autores, entre eles Aurélio Vitor e Dion Cássio seriam os principais, que são autores do século 3 e do século 4, portanto, posteriores a Trajano, que governou o Império no fim do século 1 e no início do século 2. Mas esses não são os autores que eu usei para estudar o Imperador Trajano e o seu contexto. E aqui eu agradeço a pergunta porque ela me permite falar da figura de Plínio Jovem, cujas obras eu tenho estudado em minhas pesquisas. Eu destaco que Plínio Jovem tem esse nome para diferenciá-lo de Plínio Velho, de quem ele era o sobrinho, e cuja obra também constitui uma fonte importante sobre o Império Romano. Bom, feito esse esclarecimento, eu destaco ainda que, diferente dos autores que eu citei anteriormente, Plínio Jovem é contemporâneo de Trajano. Ele pertenceu a um círculo de apoiadores muito próximos do Imperador, e essa proximidade demanda para nós, como historiadores, muita cautela ao tratar da obra de Plínio como fonte. Afinal, como apoiador de Trajano, Plínio naturalmente retrata o Imperador de maneira favorável em sua obra. Nesse sentido, um exemplo é a forma como Plínio apresenta o Imperador no Panegírico de Trajano, que é um discurso de agradecimento ao Imperador, que foi feito no momento em que ele assumia a magistratura consular, que era um cargo importante ao qual ele havia sido indicado por Trajano no ano 100 d.C. Nesse discurso, Plínio apresenta Trajano de forma idealizada. Veja bem, ele não cria um personagem, mas apresenta as ações do Imperador e comportamentos de Trajano de uma forma que ele constrói um ideal a partir de Trajano, ideal esse que é condizente com a noção de Optimus Principes, que você mencionou na pergunta. Então, nos estudos que eu fiz sobre o Panegírico de Trajano, eu analisei quatro formas que Plínio idealizou o Imperador, do ponto de vista de um bom gestor do Império, do ponto de vista religioso, do ponto de vista militar e do ponto de vista do Senado Romano. Todos esses aspectos estavam relacionados com o Senado, com a ordem senatorial, porque era para o Senado que foi proferido esse discurso, para o Senado e para Trajano, mas eu fiz essa distinção para facilitar a análise. Mas todas elas estão dentro desse ideal do ponto de vista da ordem senatorial, da idealização do Imperador. Então, essa análise da idealização de Trajano por Plínio foi feita a partir de alguns aspectos. A filosofia estoica é uma delas e de ideias morais e políticas romanas, das quais eu destaquei duas. A primeira é a Uirtus, que de uma forma bem simplificada é um valor, uma virtude própria do indivíduo que coloca os interesses cívicos em primeiro lugar em detrimento dos interesses pessoais e particulares. É uma virtude específica da cultura romana. E essa segunda, e uma segunda ideia moral e política romana que eu abordei para entender a construção da imagem de Trajano como imperador ideal, foi a noção de Mos Maiorum, que também de forma bem simplificada relaciona-se com respeito às tradições, aos valores ancestrais romanos, dentre eles a própria Uirtus. Esses valores têm uma relação de interdependência muito importante. Bom, na idealização de Trajano como bom gestor do Império, prevalecia aspectos relacionados com estoicismo, que era uma filosofia que pregava a moderação no exercício do poder, e também tinha aspectos cosmopolitas e universalistas, que eram importantes naquele contexto em que as elites provinciais estavam em ascensão e começavam a participar das questões políticas do Império. Nesse sentido, Plínio vai apresentar Trajano como um imperador que respeitava as províncias, os provinciais e que era capaz de governar muito bem o Império. Já do ponto de vista religioso, Plínio elogiou Trajano como um imperador que não era propenso a usar o culto imperial para se promover enquanto um imperador divino, a atitude que havia sido adotada por algum de seus antecessores. Nesse aspecto, é importante a questão do Mos Maiorum, pois, embora o culto imperial fosse um dos aspectos que respaldavam o poder do imperador, ele era contrário às tradições romanas e aos valores ancestrais. Plínio compara Trajano com outros imperadores que buscaram a divinização de forma mais aberta, dizendo que Trajano conservava seu poder não por ser um deus, mas por ser um governante que respeitava os deuses e, por isso, era favorecido por eles. Ou seja, na idealização de Plínio, Trajano não queria ser um deus, mas era justamente essa recusa que o tornava virtuoso e divinizado. Já no campo militar, a idealização de Trajano por parte de Plínio trabalha com a noção de Mos Maiorum. Roma construiu ao longo do tempo a ideia de que sua grandeza enquanto império era derivada do respeito às tradições e, entre essas tradições, uma das mais importantes era a idealização da figura do soldado enquanto um elemento basilar do Estado Romano e essa era uma construção complexa. Ela era baseada na relação cidadão-soldado, no sentido de que, para os romanos, o bom cidadão era um bom soldado e um bom soldado era um bom cidadão. E essas concepções eram projetadas no passado republicano, anterior às guerras civis, quando o Senado tinha o poder militar e os militares eram subordinados às suas decisões e não usava o poder militar, os militares, os generais não usavam o poder militar para subjugar a república. E, por fim, Plínio exalta Trajano como um bom imperador na relação com a ordem senatorial, principalmente destacando a postura de conciliação, pois, na visão de Plínio, os imperadores anteriores teriam governado sem a colaboração do Senado, inclusive perseguindo-se senadores, especialmente senadores que seguiam a filosofia estoica, que tinha um modelo de governante moderado, sábio e virtuoso. Então, Plínio concilia a imagem de Trajano como um imperador que respeitava o Senado, que era pautado pelas diretrizes estoicas e respeitava as tradições romanas, que era simbolizada pela própria ordem senatorial, que eram simbolizadas pela ordem senatorial, essas tradições, e também exalta Trajano como um imperador que seguia as diretrizes da filosofia estoica, pois era uma corrente de pensamento importante entre boa parte dos senadores. Então, para ressaltar essa idealização, o que Plínio fazia? Plínio contrapunha Trajano com outros imperadores, especialmente com o imperador Domiciano, que foi o último imperador da dinastia dos Flávios. E Domiciano é retratado por Plínio como um mau imperador. Em resumo, Plínio faz a seguinte construção. Enquanto Trajano respeitava o Senado, Domiciano perseguia os senadores. Enquanto Trajano aproximava-se da divinização por sua devoção aos cultos e aos valores ancestrais, Domiciano exigia ser adorado como um deus. Trajano era um militar exemplar, enquanto Domiciano era fraco e não tinha as qualidades tradicionais do cidadão soldado. Trajano era um imperador que promovia e respeitava as províncias, enquanto Domiciano era um imperador que desvalorizava as províncias e prejudicava os provinciais. É importante destacar que Plínio, ao exaltar Trajano e criticar Domiciano, ele não lidava fielmente com aspectos factuais de cada imperador. Além disso, a imagem de Trajano e de Domiciano refletia a visão dos círculos senatoriais do qual Plínio fazia parte. Não à toa, ele diz no Panegírico que, abre aspas, não há um bom elogio sem comparação. Então, é nesse sentido que Trajano é caracterizado enquanto um bom imperador, ou seja, um Optimus Principes, que foi o título que ele recebeu da ordem senatorial. Mas nós precisamos ter o entendimento de que essa era uma idealização que refletia a visão de um grupo de apoio ao imperador, do qual Plínio era uma figura importante. Porque, na verdade, Trajano foi o imperador que governou em um processo de consolidação da autocracia imperial, ou seja, ele foi o imperador que concentrou muito poder. A imagem positiva de Trajano, nos círculos senatoriais, decorre do fato de que essa concentração de poder não veio acompanhada de conflitos abertos com a ordem senatorial graças justamente à mediação de Plínio e outros senadores. Os imperadores anteriores a Trajano foram todos aristocratas nascidos em Roma ou na Península Itálica. E o Trajano, então, foi o primeiro membro da elite provincial a se tornar um imperador romano, já que, como você explicou, ele era um hispânico nascido na província da Hispânia Bética, que atualmente fica no território da Espanha. O Trajano, então, ele faz parte de um contexto de ascensão das elites provinciais nas esferas do poder do Império Romano, e certamente esse processo de integração dos provinciais não ocorreu sem conflitos com a tradicional aristocracia itálica. Então, professor, você poderia nos explicar um pouco mais sobre esse processo de fortalecimento das elites provinciais e como o Trajano conseguiu se legitimar como imperador? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Durante muito tempo, o Império Romano foi visto como um processo de expansão de uma cidade sobre regiões conquistadas, regiões essas que teriam sido gradualmente assimiladas aos modelos políticos, culturais e econômicos de Roma. Esse processo era entendido como romanização, ou seja, um processo de homogeneização feito de cima para baixo, que era, em certa medida, a visão que os próprios romanos tinham sobre o papel do seu império no mundo da época, um papel supostamente civilizador. Nessa perspectiva, mesmo um imperador de origem provincial, como o Trajano, não seria algo totalmente estranho, uma vez que ele teria sido fruto desse processo de romanização. No próprio Panegírico, justificando a escolha de Trajano como sucessor de Nerva, Plínio escreve o seguinte, abre aspas, quem deve comandar a todos, deve ser escolhido entre todos, fecha aspas. Então, é possível perceber nessa frase uma justificativa para legitimar o provincial Trajano, mas também percebe-se que, embora provincial, também pertencia a esse todo, que era o império como os romanos concebiam em seu tempo. No entanto, as abordagens mais recentes sobre o Império Romano elas veem esse império como um espaço de integração. Integração essa que, como você mencionou, não ocorreu de forma pacífica. Antes, durante e depois da conquista, as relações entre Roma e as periferias do Império eram marcadas por relações de poder, resistências, trocas culturais, que operavam tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Portanto, a integração era um processo muito complexo e ocorria de diferentes formas em cada região. No caso da Espanha, onde ficava a Bética, para a gente ficar no exemplo relacionado a Trajano, trata-se de uma região que estava em contato com Roma desde o período das Guerras Púnicas, no século III a.C. Então, na época de Trajano, esse processo de integração já havia tido vários desdobramentos na região de origem dele. Na Espanha, houve muitas guerras para se consolidar o processo de conquista e ela foi uma região de palco, que foi palco de disputas entre facções no contexto das guerras civis da República. Então, houve muitas lutas ali, muitas resistências, muita coisa aconteceu. Naturalmente, no contexto das várias culturas e regiões do Império, esses desdobramentos são parecidos, mas têm suas peculiaridades locais. Por isso, vale a pena destacar de forma resumida, ao menos dois aspectos estão mais diretamente relacionados com a trajetória política de Trajano. O primeiro era a união das elites locais com os romanos que iam para a região conquistada, soldados, assentados e famílias que iam para as colônias fundadas pelos romanos. É importante destacar que colônias romanas não eram necessariamente ocupações de regiões conquistadas. podiam ser cidades ou regiões nas quais o poder romano concedia cidadania romana aos habitantes locais. Então, nesse processo, ambos os grupos se beneficiavam do prestígio mútuo e progressivamente iam ascendendo na escala social e política do mundo romano. O segundo aspecto era a concessão de cidadania. E é muito importante no sentido de que era uma valorização do poder central em relação às pessoas, grupos e comunidades inteiras nas províncias, mas também porque essas concessões de cidadania muitas vezes eram resultado de negociações entre as elites provinciais e o poder imperial romano. Entre as elites provinciais e o poder imperial romano. Que precisava dessas elites para manter a estabilidade local. Naturalmente, esses aspectos do processo de integração favoreciam mais as elites. Contudo, as camadas populares também eram afetadas na medida em que estavam ligadas aos notáveis locais do ponto de vista social e político e econômico. Já nos campos cultural e religioso, que são um pouco menos institucionalizados, mas a integração podia ter um efeito mais amplo de trocas entre os vários grupos sociais nessas províncias. Bem, então esses processos foram se intensificando. Paralelamente, houve também um desenvolvimento econômico e uma racionalização da administração a partir do período imperial. Porque na república as províncias eram governadas menos em benefício próprio e muito mais pelos interesses pessoais dos governadores que vinham de Roma e que buscavam prestígio e poder para usar na arena política da república que sempre era muito conturbada, principalmente nos períodos finais. Essa situação muda na época do principado, com a centralização do poder nas mãos do imperador, a quem os governadores provinciais passaram a responder diretamente. Com o resultado disso, houve mais estabilidade e um fortalecimento das províncias e os provinciais conseguiram uma maior participação nos destinos do mundo romano, onde eles passaram a atuar como uma aristocracia imperial mais ampla, rivalizando muitas vezes com as aristocracias tradicionais da cidade de Roma. Então esse é mais ou menos o quadro em que estava a Espanha no final do século I d.C., quando Trajano vai se tornar imperador. A família de Trajano era nova no âmbito do conjunto da aristocracia imperial romana, porque o seu pai tinha sido o primeiro da família dos úpios a se tornar cônsul. Isso aconteceu na época do imperador Vespasiano, do qual ele foi um importante colaborador, tanto no campo militar como no campo político. Durante o período imperial romano, a proximidade dessas novas aristocracias com os imperadores era um fator importante de ascensão social desses grupos que não estavam vinculados diretamente com a cidade de Roma. O próprio imperador Vespasiano era um itálico da Sabínia, e não um romano no sentido de pertencer a uma família que tinha sua árvore genealógica ligada diretamente à cidade de Roma. Aqui é importante a gente abrir um parênteses para dizer o seguinte, quando nós tratamos do Império Romano, nós usamos algumas palavras polissêmicas, ou seja, que possuem mais de um significado. E romano é um exemplo importante. Trata-se de uma palavra que pode referir-se tanto a alguém ligado à cidade de Roma, quanto ao pertencimento a um quadro mais amplo do ponto de vista geográfico e cultural daquelas populações onde Roma exercia seu controle imperial, e onde havia uma série de trocas culturais, resistências e relações de poder. Isso é válido para as regiões da Península Itálica e para as regiões provinciais mais distantes, como era o caso da Bética, região de origem de Trajano. Bom, enfim, o conceito de identidade, de romanidade no contexto do Império Romano é muito complexo, mas é sempre importante enfatizar que ser romano não era algo homogêneo. Havia diferenças entre os romanos da Gaia, da Britânia ou da África e também de todos eles em relação aos romanos da cidade de Roma. Bom, mas voltando a Trajano, esse romano provincial, ele se torna imperador em circunstâncias interessantes que ilustram bem a ascensão provincial nesse período. Resumindo, em 96 d.C., o imperador Domiciano havia sido assassinado por uma conspiração senatorial que tinha acordado entregar o poder à Nerva, que era um senador romano, que era bastante idoso e que não tinha um herdeiro que pudesse sucedê-lo. Esse era o primeiro problema de Nerva, não ter um sucessor que garantiria alguma estabilidade ao seu reinado. O outro problema é que ele não tinha apoio das legiões, que estavam descontentes com a queda de Domiciano. A dinastia dos Flávios, que havia chegado ao poder pela via militar na crise de 69, e desde Vespasiano, passando por seus filhos Tito e Domiciano, os Flávios sempre tinham tido respaldo militar. Então, para contornar essa situação, a solução para Nerva foi adotar Trajano. A adoção era um costume romano comum para garantir herdeiros e fortalecer as relações sociais. Aí, ao adotar Trajano, que na época comandava legiões importantes na Germânia, Nerva, por um lado, ele obteve um herdeiro, que seria seu sucessor no poder, ao mesmo tempo em que obtinha o apoio militar, já que Trajano tinha um respaldo entre as legiões. No Panegírico, Plínio descreve, de forma idealizada, essa adoção como um ato espontâneo de Nerva, que teria escolhido Trajano por ele ser um soldado cidadão exemplar, dotado de todas as virtudes necessárias para governar o Império. Mas, no entanto, é provável que Nerva, que estava numa situação de fragilidade, tenha sido pressionado a adotar Trajano a partir de uma articulação de um grupo importante e poderoso de aristocratas da Espanha que eram liderados pelo senador Licínio Sura. Então, dessa forma, todo esse processo de integração, cujo um dos aspectos foi a ascensão dos provinciais, tem nesse episódio um exemplo de disputa, de enfrentamento entre as forças que operavam dentro do Império, não só a partir de Roma, mas também a partir das províncias, de um processo que vai se intensificar posteriormente na Antiguidade Tardia, mas que, de certa forma, já está presente durante o Principado, no tempo de Trajano. Professor, a sua tese de doutorado é uma análise sobre as relações entre o poder imperial em Roma e as administrações das províncias. Como você já comentou, sua fonte de estudo são as cartas trocadas entre o imperador Trajano e o escritor Plínio, o jovem, que na época era um governador da província da Bitínia, que fica atualmente ao noroeste da Turquia. E nessa pesquisa, você aborda o Império Romano como um espaço de integração. Você já comentou um pouco sobre esse conceito, mas poderia falar mais sobre o que é esse espaço de integração e como utilizá-lo para pensar as relações de poder entre o centro político de Roma e as províncias do Império? Bem, o conceito de integração no estudo do mundo mediterrâneo antigo, se aplicarmos ele ao estudo do Império Romano, ele rompe com a visão simplista de que Roma difundiu seus modelos políticos e culturais nas áreas conquistadas, e rompe também com uma análise do Império Romano com base em estudos muito centrados nos feitos individuais de cada um dos imperadores de forma sucessiva. Eu acredito que, com o conceito de integração, busca-se compreender a complexidade das relações no mundo imperial romano, que era marcado pela diversidade e pela reconstrução constante e dinâmica de diversas identidades presentes na bacia do Mediterrâneo e também nas áreas continentais, que, por conta do Império, mantinham vários contatos políticos, comerciais e culturais entre si. O conceito de integração trabalha também com a ideia de fronteiras, não apenas fronteiras físicas, mas também fronteiras culturais, fronteiras essas presentes não só entre Roma e os povos de fora do seu Império, mas que estavam presentes também entre os povos de dentro do Império, essas fronteiras também estavam presentes dentro do Império, Uma dessas fronteiras culturais seria entre gregos e romanos, que é o exemplo mais conhecido, embora não seja o único. Então, por isso o conceito de integração é tão rico que eu acredito que qualquer definição pode ter um efeito reducionista, já que ele busca contemplar todos esses processos marcados por transformações constantes dentro de uma ordem social romana marcada por diversas pluralidades. Então, é mais ou menos assim que eu compreendo esse conceito, e ele foi fundamental para que eu pudesse entender os elementos que estão presentes na correspondência entre Trajano e Plínio Jovem, quando ele era governador da Bitínia, que era uma província de cultura grega. Nessas cartas da correspondência entre Plínio e Trajano, eles discutiram as várias questões que envolviam a administração provincial, mas foi possível perceber que nelas não havia simplesmente uma imposição de diretrizes do poder imperial sobre a província, mas sim uma constante negociação entre os provinciais e Roma. É claro que Roma, na figura de Trajano e Plínio, se apresentava nas cartas enquanto figuras de poder, mas de um poder que muitas vezes tinha que tratar de forma cuidadosa com os súditos do império na Bitínia. Eu acho que a melhor maneira de ilustrar tudo isso que eu estou dizendo é apresentar alguns exemplos dessas relações entre os provinciais e o poder imperial a partir de algumas situações presentes nas cartas. Nesse sentido, eu posso destacar alguns casos bastante interessantes em que se apresentam essas relações de poder e negociações que foram exigidas da administração provincial nesses processos de integração. Na carta 33 e na carta 34, Plínio faz um pedido que é negado por Trajano. Havia ocorrido um incêndio muito grande na cidade de Nicomédia e Plínio solicita a autorização para a criação de uma espécie de brigada de incêndio, um tipo de corpo de bombeiro que seria composto por habitantes da cidade. Mas o imperador não permite, porque o histórico da província, qualquer tipo de associação com fins inicialmente não políticos, com o tempo se tornava uma facção que eventualmente era um foco de instabilidade política e social. Por isso, ele proibiu a criação do corpo de bombeiros em Nicomédia. Esse era um risco de politização de uma brigada de bombeiros. Esse risco de politização de uma brigada de corpo de bombeiros indica que havia tensões locais que o poder imperial precisava sempre prevenir. Mas esse tipo de proibição não era possível em todas as cidades, porque algumas delas tinham mais autonomia diante do poder imperial em virtude das negociações que haviam ocorrido entre essas cidades antes, durante e depois do período de conquista. Assim, nas cartas, por exemplo, nas cartas 92 e 93, os correspondentes tratam de uma associação de socorros mútuos, uma espécie de confraria formada pelos habitantes da cidade de Amizos. Mas como essa cidade tinha certas prerrogativas legais no contexto imperial, não era possível proibir o funcionamento dessa associação, embora esse fosse o desejo do imperador Trajano com vistas a manter a estabilidade. Nas cartas 43 e 44, Plínio discute com Trajano sobre ações para conter os gastos municipais com envio de embaixadas para Roma. Esse hábito de envio de embaixadas até a capital do Império estava inserido no campo das rivalidades entre as cidades provinciais que disputavam entre si posições de destaque dentro da província e disputavam também favores do poder imperial. Ou seja, embora essas cidades estivessem submetidas ao poder imperial romano e tivessem que pagar diversos tributos a esse império, elas não se juntavam para formar algum tipo de confederação para combater o império. Muito pelo contrário, elas competiam entre si, não militarmente, mas competiam por uma posição mais elevada dentro do conjunto das várias cidades do império. Além disso, essas embaixadas também refletiam disputas no âmbito interno das próprias cidades, pois os embaixadores e seu grupo podiam, mais do que defender os interesses da cidade em Roma, eles podiam defender os interesses pessoais do próprio embaixador ou os interesses desse grupo e os interesses do seu grupo pessoal no interior da própria cidade. Então, o que se apresenta nisso é um quadro muito fragmentado de disputas políticas que Roma buscava. Ora, controlar, ora, estimular, ora, coibir, porque Roma podia se beneficiar dessas disputas. Essas cidades unidas seriam um problema para Roma e as disputas eram benéficas para Roma, mas Roma também precisava tomar muito cuidado para que não houvesse uma ampliação muito descontrolada dessas disputas que viessem a prejudicar a estabilidade local e a saúde financeira das cidades, por exemplo, porque Roma era uma espécie de estado tributário e esses eram fatores importantes para a manutenção do fluxo de impostos da periferia para o centro do império. Nas cartas 47 e 48, há uma situação interessante de resistência nos provinciais da cidade de Apameia. Píneo relata ao imperador que, ao vistoriar as finanças da cidade, os representantes locais alegaram que nunca haviam sofrido esse tipo de interferência. O que ocorre é que, até então, a Bitínia, até o envio de Plínio, a Bitínia era administrada por procônsules indicados pelo Senado, por representantes do Senado. Havia dois tipos de província no mundo romano, as províncias senatoriais e as províncias imperiais. E Plínio foi enviado para a Bitínia, que era anteriormente uma província senatorial, ele foi enviado por Trajano como um legado imperial, como representante do próprio imperador. E ele foi lá com mais autoridade do que anteriormente os governadores possuíam. Nesse sentido, o questionamento dos dirigentes da cidade de Apameia mostra que eles estavam atentos às suas prerrogativas e buscavam afirmar esses direitos, as prerrogativas tradicionais, diante de uma eventual interferência imperial, que foi o que aconteceu nessa vistoria que Plínio estava fazendo das finanças de Apameia, coisa que os representantes das elites de Apameia alegavam que nunca havia acontecido. Então, as elites estavam resistindo a essa interferência. Uma situação que eu acho bastante interessante, ela aparece nas cartas 65 e 66, elas trazem uma questão que envolvia indivíduos conhecidos como freptos, a pronúncia de uma palavra grega, eu não sei se estou pronunciando corretamente, eles eram indivíduos nascidos livres, mas que por algum motivo eles eram abandonados e criados por outras famílias como escravos. Isso poderia acontecer por uma série de motivos, mas em muitos casos ocorria porque os pais não tinham condições de criar essas crianças, então ela era abandonada, ficava exposta e outra família recolhia numa espécie de adoção. Na maioria das vezes, a família adotante criava essa criança como seu escravo. Muitas vezes, essa adoção ocorria na mesma comunidade, entre famílias conhecidas ou próximas, de modo que quando esse indivíduo crescia, ele tomava conhecimento de que era um indivíduo livre de nascimento, então ele buscava se tornar uma pessoa livre novamente. Embora essa fosse uma prática comum entre romanos e gregos, havia uma diferença importante. Entre os romanos, esse sujeito recebia sua liberdade mediante o pagamento de uma indenização referente aos gastos da família que o criou como escravo. Mas, entre os gregos, essa indenização não era, necessária para que ele se tornasse livre. E Trajano, ele recomenda que Plínio decida os casos com base nos costumes locais, ou seja, sem a indenização. O dado interessante, né, pra gente, de toda essa situação, é que a consulta desses querelantes indica que, eventualmente, né, eles viam a possibilidade de obter alguma vantagem caso o entendimento romano fosse aplicado ao invés do entendimento tradicional da Bitínia. Ou seja, os provinciais, eles estariam reivindicando a aplicação das leis romanas na província, porque, neste caso, elas poderiam trazer algum benefício, né, os indivíduos que haviam criado, aquelas crianças que foram expostas e foram criadas como escravos e agora eles queriam obter uma indenização no momento em que esses indivíduos pleiteavam a sua liberdade. Então, né, nem sempre os provinciais recusavam as leis romanas, né, que interferiam em sua autonomia, né, ao contrário, eles estavam atentos para instrumentalizar as leis romanas em seu favor, sempre que isso fosse possível, né. E mesmo quando o poder imperial romano buscava impor, né, os seus modelos, e esses modelos eram favoráveis aos interesses das elites provinciais, havia muitas complexidades, né, porque havia as diferenças entre as várias cidades e diferentes interesses entre os grupos dentro de cada cidade. Esse, eu estou falando do caso da aplicação da lei Pompeia, que era uma lei que regia os vários aspectos da província da Bitínia e que tinha esse nome porque foi Pompeu Magno, né, o fim da república que organizou a região como uma província romana. Um dos aspectos importantes da lei Pompeia era o estabelecimento e adequação de instituições nas cidades provinciais a partir dos modelos oligárquicos romanos tradicionais, né, porque dessa maneira o poder imperial podia ter mais facilidade administrativa ao tratar com o sistema político que era familiar aos romanos. Nesse processo de oligarquização das instituições provinciais, um dos elementos principais eram os senados e os conselhos municipais, né, compostos por indivíduos da chamada ordem decurional. Enquanto que no contexto mais restrito das ordens equestres e senatorial havia uma regulamentação universal de acesso, a mesma coisa não ocorria com a ordem decurional, porque cada cidade na província da Bitínia estipulava, né, tradicionalmente uma idade em um nível de riqueza para que esses indivíduos acessassem o decurionato. Mas, frequentemente, esses critérios eram questionados diante das autoridades romanas porque os provinciais ficavam oscilando entre a aplicação das leis locais e das leis romanas em busca daquelas decisões que fossem atender seus interesses imediatos, seus interesses políticos imediatos. Isso acontecia por causa, né, justamente dos conflitos locais que visavam, né, barrar ou promover indivíduos ou grupos conforme cada conjuntura política, né. Esse quadro, né, essa situação era um transtorno para Plínio, né, e para outros governadores, né, quando eles tinham que tomar uma decisão. Por isso que, em várias ocasiões, Plínio solicita, trajando a aplicação de uma lei geral para simplificar as coisas, mas isso é negado, né, pelo imperador, porque ele entendia que, ao modificar os costumes locais, ele abriria precedentes e, consequentemente, mais e mais questionamentos em cada cidade, com cada grupo reivindicando um entendimento favorável para si, né. Então, recusava-se o estabelecimento de uma regra geral que traria mais problemas do que soluções, e também evitava-se criar novos precedentes jurídicos, né, que também seriam fontes de questionamentos e de tentativas de revisões de outros casos que já haviam sido decididos no passado, né. Assim, a busca, né, pela estabilidade dentro do Império, ela não passava exclusivamente pela imposição de regras romanas, mas passava muitas vezes pela observação das leis locais pelas autoridades romanas, né. Ou seja, todos esses processos entendidos a partir do conceito de integração se apresentam cheios de ambiguidades, né, indicando que a administração do Império Romano era algo muito complexo e que, além dos elementos de força, coerção e violência próprios da conquista e do controle dessas regiões, havia também uma série de negociações, resistências e trocas culturais entre o centro e a periferia do Império. Bom, professor, e ainda falando dessas fontes que você estudou no doutorado, as cartas entre o Plínio e o Trajano, duas dessas documentações que são bastante estudadas são as cartas 96 e 97, na qual o Plínio pede conselhos a Trajano sobre como lidar com os processos contra os cristãos que estavam na Bitínia. O imperador, então, responde com algumas orientações acerca de punição ou abstenção desse pessoal. E os meus colegas, Henrique e Gabriel, vão ler alguns trechos dessas duas cartas, traduzidas por Tiago David Stadler, para podermos conversar, então, sobre elas depois. Carta 96, de Plínio, para o Imperador Trajano. Meu Senhor, tenho como costume fazer chegar a Ti todas aquelas dúvidas que me acometem no cumprimento do meu cargo. Quem melhor, na verdade, para conduzir minhas hesitações por um bom caminho ou instruir-me em minha ignorância? Nunca participei em Roma de nenhum processo contra os cristãos. Desconheço, por isso, qual é o crime do qual os acusam, quais punições merecem, qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites devem colocar-se a eles. a eles. Carta 97, de Imperador Trajano para Plínio. Meu caríssimo, segundo seguiste o procedimento que devias ao analisar as causas dos processos daqueles que foram diante de Ti denunciados como cristãos, na verdade, não se pode estabelecer uma norma geral que imponha, por assim dizer, alguns critérios absolutamente rígidos. Os cristãos não devem ser perseguidos. Se forem denunciados e a culpa provada, devem ser castigados. No entanto, aquele que nega ser cristão e o demonstre de fato, isto é, venerando aos nossos deuses, embora se suspeite de ter sido cristão no passado, deve obter absolvição por sua retratação. sobre o progresso e o santo que não devem ser abençoe. Sobre essas duas cartas, então, professor Alex, o que você poderia nos dizer a respeito da situação dos cristãos no início do segundo século da Era Comum e sobre a política imperial de Trajano ao lidar com essa religião que crescia no Império? Então, a partir desses trechos das cartas, é possível a gente entender que no tempo de Trajano e Plínio já haviam processos contra os cristãos. Todavia, esses processos ainda eram restritos, porque as grandes perseguições só iriam acontecer no reinado de Décio, no ano 250, quando esse imperador promulgou uma lei que obrigava todos os cidadãos do Império a fazerem sacrifícios aos deuses romanos, um ato que era totalmente contrário ao cristianismo, cujos adeptos se negaram a cumprir essa lei e por isso foram perseguidos. Essa situação se repetiu sob Diocliciano no início do século IV, por razões muito parecidas, porque ambos esses imperadores buscavam, de alguma maneira, recuperar as tradições romanas como uma forma de fortalecer seus governos enquanto restauradores da antiga grandeza romana. Mas, voltando ao contexto das cartas 96 e 97, eu destaco que o interessante da consulta ao imperador é que Plínio tinha experiência jurídica, mas as dúvidas dele não estavam apenas relacionadas com o fato de ele não ter atuado em processos contra os cristãos, mas sim porque começaram a aparecer denúncias na província contra cristãos de classes elevadas, e isso era um problema. Antes de questionar o imperador, Plínio relata que já havia mandado executar alguns cristãos que se negavam a renunciar à sua fé, e Plínio fez isso com muita convicção, mas progressivamente houve um aumento de denúncias, porque um dos atos de Plínio, ao chegar na província, tinha sido a proibição das associações, proibição essa que tinha um objetivo amplo e não era inicialmente direcionada contra os que se reuniam para os cultos cristãos. Esse aumento de denúncias e a constatação de que havia aristocratas locais entre os denunciados foi aparentemente o que fez Plínio ter a cautela de consultar Trajano, porque executar muitas pessoas era um problema, e executar muitas pessoas dentre as quais haviam membros das elites era um problema ainda maior. Nesse sentido, havia um grande risco de instabilidade política e social, pois era possível que os grupos provinciais estivessem também instrumentalizando a proibição romana das associações contra seus inimigos políticos locais. Na verdade, havia também uma preocupação em manter os cultos tradicionais, que eram muito valorizados por estarem relacionados com os aspectos cívicos da cidade romana. Havia esse aspecto que era muito importante. Mas esse tipo de preocupação não era totalmente alheio a outros interesses como políticos ou até mesmo econômicos. Eu lembro que no livro de Atos dos Apóstolos, o Urives Demetrio expressa sua preocupação com a pregação de Paulo, que estaria prejudicando a sua atividade profissional que era ligada ao culto da deusa Ártemis. Mas no contexto da Bitínia, no caso das cartas 96 e 97, apesar de terem sido executados vários indivíduos que se negaram a fazer sacrifícios aos deuses romanos, o ato que foi imposto por Plínio, que seria a prova da inocência dos acusados de serem cristãos, essas cartas 96 e 96 mostram que não era a sua intenção principal e nem a intenção de Trajano executar os cristãos. Acontecia que nesse período, nos primeiros séculos, nos primeiros anos do cristianismo, muitas pessoas participavam dos cultos cristãos por curiosidade, curiosidade pela nova crença, mas não aderiam de fato ao cristianismo. Por isso muitos deles disseram a Plínio que tinham sido cristãos há muito tempo, mas que já haviam abandonado essa crença. Sabendo disso, Plínio vai conduzir esse processo punindo alguns que estão com a morte, mas também muito mais interessado em resgatar a devoção aos cultos tradicionais por vários motivos relacionados pela importância da religião cívica no mundo antigo greco-romano. Então é nesse sentido que ele relata a Trajano no final da sua carta que, por conta dos seus atos, contra as associações proibidas, entre elas o cristianismo, os cultos tradicionais estavam reflorescendo, voltando a ter importância na província. Então, se nós pensarmos na questão da integração, a gente pode perceber que, embora o cristianismo fosse uma opção religiosa disponível no Império Romano por conta da diversidade de povos e crenças, o cristianismo não era uma opção valorizada do ponto de vista do poder imperial naquele período. Ou seja, no tempo de Trajano e de Plínio, para um indivíduo fazer parte da ordem social romana, era fundamental que esses indivíduos fossem adeptos dos cultos tradicionais, dos quais o cristianismo não fazia parte. Por fim, Alex, quais conselhos, quais sugestões e orientações você daria para um aluno ou uma aluna de graduação que pretende começar a estudar os imperadores romanos e a história do Império Romano? Bom, em primeiro lugar, eu diria para não estudar os imperadores em função apenas deles mesmos, para evitar os aspectos historizantes que destacam essas grandes figuras políticas e militares e ocultam, por exemplo, aspectos dos grupos conquistados ou das classes populares. É preciso ter sempre em mente que os imperadores são importantes dentro do contexto cultural, social, político e econômico em que eles governaram. Por isso, eu acho importante conhecer todo esse plano de fundo a partir de onde essas figuras atuaram e no qual elas tiveram apoios, enfrentaram oposições dos diversos grupos sociais envolvidos em cada um de seus períodos. Para isso, é muito importante estudar a historiografia atualizada sobre o Império Romano e, em paralelo, ler as fontes com uma visão bastante crítica, porque elas representam sempre apenas um ponto de vista sobre cada época ou sobre cada imperador que, porventura, se está analisando. Porque, na maioria das vezes, esses pontos de vistas são determinados pelos interesses e relações que os autores antigos, que majoritariamente eram pertencentes aos grupos aristocráticos, tinham com os imperadores romanos. E eu acho que é interessante também não escolher apenas os imperadores mais conhecidos, porque, por serem mais conhecidos, eles também são os mais estudados. Embora eu faça essa ressalva, seja sempre possível com novas abordagens trazer diferentes informações, mesmo pesquisando os imperadores mais célebres. Então, não é um impedimento. Não há esse impedimento. Mas, de qualquer forma, há aí uma galeria enorme de imperadores, composta por dezenas e dezenas de nomes, todos eles muito interessantes, enquanto objetos de pesquisa, e que, certamente, estão ansiosos por serem estudados. Bom, então, eu gostaria de agradecer novamente a participação do professor Alex nesse episódio. Acho que foi muito rico e interessante esse nosso diálogo sobre o Imperador Trajano e o processo de administração do Império Romano. E agradeço também, então, a todos e todas que nos ouviram até aqui. Bom, para finalizar, eu também agradeço muito ao professor Alex por ter se disponibilizado em conversar com a gente sobre o Imperador Trajano e sobre o Império Romano. Como o Murilo falou, eu acho que foi um diálogo bem interessante, com informações muito ricas e que trazem muita reflexão para quem estuda o Império Romano ou apenas gosta e tem curiosidade sobre o processo administrativo e político desse Império, que foi tão vasto, durou tanto tempo. Reflexões também que são bem interessantes sobre os processos de integração, em especial, sobre o papel dos Imperadores nesses processos. Eu agradeço também ao meu amigo Danilo Roxetti pela edição dos áudios de trecho das Cartas de Plínio e de Trajano e ao Henrique Hamster-Paus e ao Gabriel Freitas Reis, que são meus orientandos, e que leram esses trechos para a gente. Bom, eu agradeço ainda a todos e todas que nos ouviram até aqui e lembro aos ouvintes e as ouvintes que continuem ligados nos próximos episódios do Diálogos Olimpianos, que sigam a nossa conta do podcast no Spotify ou nas outras plataformas. Especialmente para quem gosta de História de Roma também, eu queria sugerir que ouçam um outro episódio que a gente gravou aqui no Diálogos Olimpianos, que é o episódio que o mestrando Pedro Vieira Marques de Oliveira, que também é membro do Gemã, realizou sobre o Imperador Cômodo. Outros episódios sobre Imperadores também estão sendo pensados como temas por nós, para a gente trabalhar futuramente. E gostaria também de lembrar que vocês sigam aí as contas do Gemã no Facebook, no Twitter e no Instagram, porque é nessas redes sociais que a gente divulga os episódios, além de outros temas relacionados à Antiguidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho